E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e essa semana eu quero explicar pra vocês o que é essa bagunça aí que tá rolando no céu que eu venho falando pra vocês nos vídeos do mês. Vamos lá? Antes de mais nada, eu preciso pontuar que todos os vídeos desse mês eu falei que iam ser vídeos breves, iam ser vídeos curtos e todos os vídeos ficaram vídeos longos e cheios de explicação. Não vou justificar isso com os trânsitos desse mês, porque o céu realmente tá uma bagunça. Mercúrio tá pulando aí de um signo para o outro. Então a comunicação realmente tá um pouco bagunçada, mas vamos lá que eu vou explicar o que que tá acontecendo. Normalmente os trânsitos no céu, eles são, entre muitas aspas, mais monótonos. A Lua troca de signo entre dois e três dias e o Sol troca de signo mês a mês. Mas os planetas, tem planetas que são mais lentos e tem planetas que são mais rápidos. Não é muito comum que dentro de um mês os planetas troquem tanto de signo como aconteceu nesse mês de abril. Eu vou colocar aqui na tela todos os trânsitos que aconteceram esse mês e que ainda vão acontecer até o dia 30 pra vocês terem uma noção de quantos trânsitos aconteceram e como os planetas mudaram de signo nesse mês. Isso faz com que a gente se sinta realmente agitado em alguns pontos aí da nossa vida. Por exemplo, nesse mês o signo de peixes recebeu aí a visita de dois planetas. E já o planeta Mercúrio, ele trocou de signo duas vezes esse mês. Passou do signo de touro para o signo de gêmeos. E sobre o que falam esses planetas, né? O planeta de Vênus fala aí das nossas relações, fala de sensualidade, fala de amor, fala de beleza. Enquanto o Mercúrio fala de comunicação e fala de como a gente se relaciona enquanto troca, troca verbal. Mas acredito que o principal planeta que possa estar influenciando os trânsitos de todos nesse mês é o trânsito de Plutão retrógrado. É muito comum que Mercúrio retrógrado fique na mídia. E Mercúrio retrógrado vai acontecer aí no mês de maio. Mas Plutão estar retrógrado é super importante. E nesse ano, Plutão vai ficar retrógrado do mês de abril até o mês de outubro. Então vai ser um longo período de Plutão em retrogradação. E Plutão é o planeta aí das transformações. É um planeta transpessoal que fala de camadas profundas. Fala aí do nosso íntimo, né? Do subterrâneo da nossa alma. Então não é o tipo de planeta retrógrado que assim como Mercúrio a gente percebe no sistema. Percebe o WhatsApp saindo do ar, o Facebook saindo do ar, o celular dando pane. Não é esse tipo de planeta retrógrado. É aquele tipo de planeta que a gente percebe dentro da gente. Um processo que é mais profundo, que é mais íntimo e que é mais intenso. Que vai provocar transformação aos poucos. Que vai provocar transformação interna. Que pode ser dolorosa também. Plutão fala muito das dores internas e das dores secretas. Então podemos esperar aí desse período grandes reflexões e grandes transformações no âmbito pessoal e secreto. Fiquem atentos aí às reflexões e às coisas que acontecerem dentro de você e dentro do seu coração. E como se não bastasse essa buvuca toda aí no mês de abril. No dia 30 para fechar o mês nós temos um eclipse solar no signo de touro. Que nós já falamos aqui também. Mexe super com essa parte emocional. É super ritualístico também. E mexe com essa parte aí do ego, né? Mexe com a nossa essência. Mexe com a nossa força de vida. E serve para que a gente pense aí qual é o nosso lugar no mundo. E o que a gente deve fazer aí enquanto metas de vida, metas pessoais. É realmente um mês que está mexendo em todos os campos da vida. No campo afetivo, na comunicação. Lá dentro do coração, no subterrâneo. Um mês para pensar em tudo, de todas as formas. E isso vai continuar no mês de maio. Porque em maio nós temos Mercúrio Retrógrado. Que mexe com todo mundo aí no quesito da comunicação enquanto problemas. Então se preparem porque a gente vai continuar aí com uns trânsitos bem turbulentos. Mas o que importa é estarmos sabendo do que vai acontecer. E eu estou aqui para informá-los de todos os trânsitos e tudo o que acontece no céu. Semana que vem eu estou de volta com os biscoitinhos da sorte. Anotem os seus biscoitinhos para vocês ficarem atentos aí de como estarem para o próximo mês. E agarrarem esse Mercúrio Retrógrado da melhor maneira possível. Um super beijo. Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau.